E começa hoje em Brasília a testagem para a Covid-19. Vamos falar então com a repórter Márcia Fernandes, que está em um dos pontos turísticos de Brasília, porque hoje, afinal, é o aniversário da nossa capital. Não é isso, Márcia? Bom dia, querida. Oi, Renata. Bom dia para você, bom dia para todos. Pois é, celebrando os 60 anos de Brasília, nós estamos em frente ao Lago Paranoá e a ponte JK, essa ponte que leva o nome do presidente que trouxe Brasília para cá. Brasília, ela foi projetada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer e recebeu o título de patrimônio mundial da Unesco, exatamente por essa arquitetura. Então, parabéns, Brasília. E como você disse, Renata, começam hoje a testagem aqui no Distrito Federal, a testagem rápida para a Covid-19. Os exames vão ser feitos em esquema drive-thru, exatamente para evitar aglomerações, senão cada um vai no seu carro para ser examinado. Inicialmente, esses testes vão ser feitos aqui no plano piloto e também na cidade de Águas Claras, são as regiões mais afetadas aqui no Distrito Federal, serão cerca de 100 mil testes aplicados apenas em quem tem sintomas da Covid-19, inclusive febre alta. Brasília hoje tem mais de 870 casos confirmados de Covid-19. Renata? Tá certo, Márcia. Obrigada pelas suas informações e parabéns, Brasília.